Olá pessoal, tudo bem? Bem, nós vamos começar hoje a usar a notação de vetores, a usar a expressão vetores, conhecer esse objeto. Então nós vamos trabalhar agora a geometria analítica, mas na linguagem vetorial, como a gente costuma falar. Ainda vamos nos restringir ao plano R2, mais para frente a gente vai começar a ver tudo o que acontece também no espaço R3, mas já usando também a notação vetorial, tá ok? Ok, então no plano cartesiano a gente já viu que todo ponto A pode ser representado por um par ordenado de pontos XY, que são chamadas as coordenadas cartesianas desse ponto. E a gente usa a notação A igual a XY. Então dados os dois pontos A e B no plano cartesiano, o vetor de ATB, ele é representado com um segmento de reta orientado, que corresponde ao deslocamento em linha reta do ponto A até o ponto B. Isso seria a maneira mais simples de a gente ter um vetor. Você tem o ponto inicial, o ponto final, o vetor é que faz o deslocamento em linha reta do ponto A até o ponto B. O A é a origem e o B é o ponto final ou a extremidade desse vetor. Nós vamos denotar esse vetor como sendo AB, da onde ele sai para onde ele chega, tá bom? Assim, em termos de coordenadas, os pontos, nós temos o seguinte, olha. Se o A tem coordenadas X de A e Y de A e B tem coordenadas X de B e Y de B, o vetor AB pode também ser representado por um par ordenado de números. Esse par ordenado de números vai ser o seguinte, olha. O primeiro número vai ser o deslocamento na horizontal que você faz quando você sai querendo ir de A para B. E o segundo número é o deslocamento que você vai fazer na vertical. Então você sai do ponto A ao ponto B, você pode pensar, eu me desloquei na horizontal tanto e me desloquei na vertical tanto. Saí de A e cheguei em B. Então essa é a ideia de montar o vetor e falar que esse vetor está associado a esses dois deslocamentos, o deslocamento na horizontal e o deslocamento na sua vertical. E a gente vai escrever então que o vetor AB nada mais é que X de B menos X de A, deslocamento na horizontal, Y de B menos Y de A, que é o deslocamento na vertical. Vamos ver um desenhinho aqui que é fácil para perceber isso, olha. Eu tenho os pontos A e B, as coordenadas cartesianas de A, as coordenadas cartesianas de B, está aqui o vetor AB, eu saio de A e chego em B. Então como que eu me desloquei para ir de A até B? Eu fiz na horizontal esse deslocamento e na vertical eu subi até B. O deslocamento na horizontal é essa distância, que é o X de B menos X de A. O deslocamento na vertical, quando eu subi aqui no caso, para ir de A até B, vai ser essa distância que vai dar o Y de B menos o Y de A. Então esse vetor AB eu associo esse par de números reais que me dá o deslocamento final, para sair de A e chegar em B. Então é isso que eu estou chamando de vetor AB, X de B menos X de A, Y de B menos Y de A. É esse par ordenado para nós. Então com isso, olha, a gente pode calcular bem fácil de cara o que a gente chama de comprimento do vetor AB. O comprimento do vetor AB vai ser nada mais nada menos do que a distância entre os pontos A e B. O comprimento do vetor, o quanto você deslocou para sair de A até B, é a distância que vai de A até B. Então se o vetor AB é dado por esses elementos, o deslocamento horizontal e o deslocamento vertical que eu tenho, a distância entre A e B que eu vou denotar, no caso aqui, o comprimento do vetor AB, que eu denoto por duas barrinhas AB, que a gente chama de norma do vetor AB, ele é a distância entre os pontos, vai ser a raiz quadrada de X de B menos X de A ao quadrado, mais Y de B menos Y de A ao quadrado. Então esse símbolo para nós, a gente vai se referir a ele como comprimento do vetor AB ou norma do vetor AB. Isso é exatamente igual à distância do ponto A ao ponto B, que a gente já sabe calcular. De novo, a única coisa que eu preciso saber é usar a distância para chegar até aqui. Bem? Bom, então veja, as coordenadas XY de um ponto A podem ser vistas como coordenadas desse ponto, no sistema cartesiano, ou coordenadas de um vetor que você está deslocando do ponto 0, 0, da origem, até o ponto A, XY. Então a mesma parte de coordenadas está representando dois objetos diferentes. Um são as coordenadas cartesianas, o endereço do ponto A, e o outro é o vetor que você teve, é o deslocamento que você fez para sair da origem e chegar até o ponto A. Porque justamente a origem tem coordenadas 0, 0. Então quando eu calculo o deslocamento, fica X menos 0 que dá X, Y menos 0 que dá Y. Isso, ou seja, seria o vetor OA. Então ali, bem simples, pega o ponto A, você tem as coordenadas XY desse ponto, e você tem o vetor OA, o deslocamento da origem para lá. Então as coordenadas do ponto A coincide com as coordenadas do vetor OA. As coordenadas são as mesmas, mas representam objetos diferentes. Está bem? Podemos pensar em um vetor simplesmente como um deslocamento, não importando qual é o seu ponto inicial e nem seu ponto final. É aí que a linguagem vetorial melhora bastante o nosso trato com a geometria, o nosso trabalho em cima da geometria. É quando eu penso nos vetores como um objeto independente do ponto inicial ou ponto final. Eu posso então aplicar esse ponto, esse vetor, em qualquer ponto que eu quiser do espaço. Então em qualquer ponto do espaço eu faço, eu vejo o deslocamento que esse ponto faz através de um vetor que é um deslocamento que está fixado. Então saindo um ponto, vejo o deslocamento que ele vai ter. Denotaremos simplesmente por V minúsculo, um vetor que realiza um certo deslocamento no plano a partir de algum ponto genérico que você quiser. O deslocamento é sempre o mesmo. Aonde ele começa, qual é o ponto inicial do deslocamento, fica livre. Está bem? Nesse caso o que vai caracterizar o vetor não é o ponto inicial e o ponto final, mas sim o deslocamento que ele procede. E o que está caracterizando esse deslocamento? Esse deslocamento é caracterizado pelo comprimento que o vetor tem, pela direção que esse vetor tem e pelo sentido que ele faz. Se ele vai de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, ou seja lá qual for a direção que ele está tomando. Está bom? Bom, com isso eu posso definir o que a gente chama de soma de ponto com vetor. Dados um ponto A e um vetor V, nós definimos a soma do ponto A com o vetor V como sendo o único ponto B do espaço que vai ter a seguinte propriedade. O vetor AB, o vetor deslocamento de A para B, é exatamente igual ao vetor V, que é o deslocamento prefixado. Então você diz primeiro qual é o deslocamento e depois você acha o ponto final. A partir de A, em que ponto eu vou chegar? Então a soma de um ponto com um vetor é outro ponto. Então, por exemplo, você aí, você vai deslocar na sua casa dois passos para a direita e dois para a esquerda. Você vai chegar em algum ponto. O deslocamento que eu tenho é esse, dois para a direita e dois para a esquerda. Você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso na escola, você pode fazer isso no teu trabalho. O deslocamento é o mesmo, dois para a direita, mas dois para a esquerda. E V, a partir de um ponto que você começou, aonde você chega? É isso que é a soma de ponto com o vetor. A partir de um ponto eu efetuo um certo deslocamento e obtenho um novo ponto, o ponto de chegada. E aí quando eu olho esse vetor que começa em A e termina em B, o deslocamento que eu tive foi exatamente igual ao deslocamento que foi dado V. Dois para a direita e dois para a esquerda. Por exemplo, suponho que A é o ponto 3 menos 1 e o vetor V é o ponto 1, 3. É o vetor 1, 3. Quem é B igual a A mais V? Eu faço a soma algébrica. A mais V eu pego o ponto A e somo com o vetor 1, 3. Soma algébrica, como se fosse dois elementos do R2. Quando eu faço a soma isso vai dar quanto? 3 mais 1, menos 1 mais 3, portanto vai ser o 4, 2. 4, 2 então é o ponto final do deslocamento do ponto A, quando eu me desloco exatamente pelo vetor V. Veja que se você calcular agora o vetor AB, ele vai dar exatamente o vetor V que você tinha, olha. Vamos fazer no plano aqui, olha. O ponto A é o menos 1, 3. O vetor V está aqui, olha. O vetor 1, 3. Eu vou deslocar A pelo vetor V. Então eu vou pegar uma cópia desse vetor V e vou colocar aqui no A para somar. Então eu saio de A, faço o deslocamento dado por V, eu vou obter um ponto B novo lá no espaço. Quais são as coordenadas desse ponto? Por que a gente soma literalmente na álgebra? Veja que as coordenadas desse ponto vai ser exatamente a soma das coordenadas que eu tinha, olha. Como é que eu fiz para sair de A e cheguei em B? Eu desloquei uma unidade na horizontal para a direita. Olha, o vetor V tinha um deslocamento à direita na horizontal. E desloquei quantas unidades para cima? Uma, duas, três. Três unidades para cima. Qual era o deslocamento vertical do vetor V para cima? Um, dois, três. Então a partir do A eu fiz uma para a direita, três para cima, cheguei aonde? No ponto B. Então aquele ponto B é o A mais E. Se você pegar o vetor AB, esse vetor AB, as coordenadas dele, é exatamente igual às coordenadas do vetor V. É o mesmo deslocamento que eu tinha feito inicialmente. Então, soma de ponto com vetor é um novo ponto. E como que eu faço a soma? Algebricamente. Somo coordenada a coordenada como se fossem elementos do R2. Bem? Dados os dois vetores U e V, nós definimos a soma dos vetores agora como sendo o deslocamento total obtido quando deslocamos segundo U, seguido do deslocamento segundo V. Você tem dois deslocamentos. Você faz o primeiro, acabou, chegou no ponto, você faz o segundo. Qual é o deslocamento total? Seria um novo deslocamento do ponto inicial, antes do primeiro deslocamento, até o ponto final do segundo deslocamento. Então, por exemplo, eu tenho o vetor U e o vetor V, cada um me faz um deslocamento. Então eu escolho um ponto A, desloco por U, eu obtenho um ponto C. Agora, o ponto C eu faço o deslocamento por V, vou obter um ponto B. O deslocamento total meu é, saí de A, cheguei em B. Então esse cara aqui é o que eu vou denotar como sendo o vetor U mais V, a soma dos vetores U e V. Nota uma propriedade importante que eu tenho aqui, olha, isso é um triângulo. No triângulo a gente tem a propriedade que a medida de um dos lados é sempre menor ou igual à soma das medidas dos outros dois lados. Então, o comprimento do vetor U mais V, ele vai ser sempre menor ou igual ao comprimento de U mais o comprimento de V. Ah, quando é que vai dar igualdade? Porque no triângulo, na verdade, isso aqui é sempre menor. Quando é que vai dar igualdade? Se os vetores estiverem em mesma direção e apontando para o mesmo lado, o mesmo sentido. Aí eu vou ter igualdade aqui nessa expressão. Isso é uma maneira de eu saber se os vetores U e V têm a mesma direção e o mesmo sentido. Nós vamos definir daqui a pouquinho. Tá bom? Essa desigualdade é chamada desigualdade triangular, justamente por esse desenho. Chamamos de vetor nulo a um vetor que tem comprimento zero, ou seja, o comprimento dele é zero. Ou seja, faz deslocamento nenhum. Você está no ponto A e permanece lá. Esse é chamado vetor nulo, deslocamento nulo. Também vamos falar que dois vetores não nulos, o I e V, têm a mesma direção se ambos são paralelos a uma mesma reta do plano. Então, dois vetores com a mesma direção eles são paralelos a uma mesma reta. Então, a direção tem a ver com uma reta, se são paralelos ou não, a uma reta. Não se está apontando para um lado, para cima, e o outro também está apontando para cima. Isso não é. Dois vetores que já possuem a mesma direção vão ter o mesmo sentido, o sentido é para onde ele aponta, se a soma de U mais V, o comprimento de U mais V, é igual ao comprimento de U mais comprimento de V. Aquela propriedade triangular acontece a igualdade. Ela só acontece a igualdade se os vetores tiverem a mesma direção e apontam para o mesmo lado. Então, quando dois vetores que já têm a mesma direção, se não tiverem a mesma direção, nem pergunto se eles têm o mesmo sentido ou não, mas já têm a mesma direção, já são paralelos à mesma reta, vão ter o mesmo sentido se essa soma, o comprimento da soma de U com V for igual ao comprimento de U mais comprimento de V. Ou seja, se eu tiver igualdade nessa expressão e não mais a desigualdade. Caso contrário, caso isso não ocorra, seja estritamente menor, eu tenho que os vetores possuem sentidos opostos. Mesma direção, mas um está apontando para lá e o outro está apontando para cá, por exemplo. Os sentidos são opostos. Dado o vetor U e o número real K, a gente pode definir o produto desse número real por U como sendo um novo vetor. Esse vetor KU, ele é um vetor com a mesma direção do vetor U, então estou falando a direção que ele tem, o comprimento dele é módulo de K, porque eu não sei se K é positivo ou não, vezes o comprimento de U, e vai ter o mesmo sentido de U se o K for maior ou igual a zero. Sentido oposto se o K for negativo. Estou definindo para vocês o que é K vezes um vetor U. Então, duas vezes U, Pi vezes U, três vezes U, como é que eu monto esse novo vetor? Então, para definir o vetor, eu tenho que falar a direção, o comprimento e o sentido. São esses três objetos que vão definir o vetor para mim. A direção é a mesma de U. O comprimento é dado por essa expressão. E o sentido é o mesmo de U se o K for maior ou igual a zero. E contrário de U se o K for negativo. Então, por exemplo, suponho que você tem um vetor U. Se eu pegar aqui U mais U, duas vezes o vetor U, esse aqui é o cara que eu represento como 2U. Só que eu não preciso representar, seria um vetorzão só, 2U. Então, ele é o dobro de U, tamanho, tem a mesma direção, o mesmo sentido porque o 2 é positivo. Agora, inverte o vetor, faz ele apontar para baixo. Esse vetor aqui que eu denoto por menos 2U. Ele tem a mesma direção de U, é paralelo. O comprimento é duas vezes o comprimento de U, só que ele aponta no sentido contrário porque o 2, o menos 2 é negativo. Ok? Então, ele está apontando no outro sentido. Vamos utilizar a linguagem vetorial para provar um resultado conhecido da geometria plana, que é chamado o Teorema da Base Média. É um resultado que vocês já devem conhecer. Ele fala o seguinte, o segmento de reta que une os pontos médios de dois lados de um triângulo qualquer, ele é paralelo ao terceiro lado e a medida desse segmento é a metade da medida desse terceiro lado. Deixa eu chamar o Teorema da Base Média. Então, está aqui, suponha que ABC é um triângulo, no desenho ele está bonitinho, mas é um triângulo qualquer, podia fazer um triângulo todo torto, não tinha problema. Vou supor que M e N são os pontos médios, o M é o ponto médio de AB, divide esse lado em dois, de mesma medida. O N é o ponto médio de AC, divide aqui esse segmento em dois segmentos de mesma medida. Eu vou reunir o ponto M e N, então esse segmento vai ser paralelo a esse lado e a medida dele é a metade dessa. Isso a gente pode provar com congruência de triângulo na geometria plana, mas vamos provar aqui usando a linguagem vetorial. pensando como um vetor, quem que é o MA? MA é um vetor que tem a mesma direção que AB, mesmo sentido, desculpa, que BA, e o tamanho dele é metade do BA. Então, eu posso falar que o MA é meio de BA, ele tem a mesma direção que BA, mesmo sentido que BA, que está apontando para cima, eu estou vendo aqui, aponta para lá, e o tamanho dele é metade do BA. Da mesma maneira, olha, quando eu pego AN, isso aqui é um vetor que tem a mesma direção de AC, tem mesmo sentido de AC, porque eu estou apontando, vou de A para N ou vou de A para C, o sentido é o mesmo que eu estou indo, e o tamanho dele, AN, é metade do tamanho de AC, porque esse cara é ponto médio. Então, como é que eu consigo obter o polinômio, o segmento MN? Como vetor, sair de M e chegar em N, eu posso fazer assim, MA mais AN. Então, o MN é MA mais AN. O MA é metade de BA, o AN é metade de AC, coloca o meio em evidência, fica BA mais AC. O que é BA mais AC? Sai de B, vai para A, sai de A, vem para C. Isso é o que a gente chama de BC. É o terceiro lado. O deslocamento total que eu tenho aqui, eu saí de B, cheguei em C. Então, o MN é metade de BC, que eu queria provar. Se MN é metade do BC, eles são paralelos, tem a mesma direção, e a medida do MN é metade da medida de BC. Está aí o teorema da base média provado usando agora a linguagem vetorial. Então, a ideia é usar essa linguagem para provar alguns resultados e outros que a gente não consegue fazer o desenho. Isso dá para fazer o desenho, e resolver sem muito problema usando semelhança de triângulos, semelhança de triângulos. Em termos de coordenadas, se U tem coordenadas AB e V tem coordenada CD, então o vetor U mais V é só somar as coordenadas dele algebricamente. É A mais C, B mais D. Então, em termos de coordenadas, é muito simples eu fazer a soma. As coordenadas do vetor resultante do produto do produto do número K pelo vetor U, também, K vezes U, eu pego o K e multiplico as duas coordenadas de U, KA e KB. Ok? Vamos ver isso no plano, pelo menos a soma, como é que fica. Você tem o vetor U de coordenadas AB, você tem o vetor V de coordenadas CD, agora você quer fazer U mais V. Então, você vai pegar esse ponto aqui e vai somar o vetor V. Então, você desloca primeiro por U, depois desloca por V. O deslocamento resultante é esse aqui, U mais V. Você saiu da origem e chegou lá naquele ponto final. Quais são as coordenadas daquele ponto lá? Então, qual é a primeira coordenada daquele ponto? Como é que eu chego? Quanto que vale essa distância aqui? Essa distância aqui é exatamente o C mais o A. Você passa para cá, isso aqui vai valiar. Então, ali é o A mais C. Quanto que é essa distância aqui, olha, a segunda coordenada daquele vetor? Você tem B e soma D, você desloca para cá. Por quê? Eu desloquei quanto aqui? A partir desse ponto, eu desloquei esse comprimento, então você estava no A e esse comprimento aqui é a primeira coordenada de V que media C. Então, eu peguei de A, somei C para chegar aqui. Aqui, eu já estava numa altura que era a altura B e subi mais quanto? Subi daqui para cá. Quanto que eu subi daqui para cá? Ou quanto o V está subindo? O V está subindo quanto? Está aqui, olha, o V sobe esse tamanho que é D. Então, aqui é B mais D. Então, aquela soma algébrica que aparece, ela reflete exatamente o que está acontecendo na geometria. Então, eu não preciso mais fazer o desenho, eu vou direto para a soma algébrica que eu tinha. Está ok? dados dos pontos A e B determinam as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Quer dizer, como é que eu chego naquele ponto médio? Eu usei agora na base média o M e o N como ponto médio do segmento. Mas como que eu acho as coordenadas desse ponto médio? Então, uma maneira de fazer, você tem AB, supõe que M é o ponto médio, divide no meio, eu vou pensar isso aqui como sendo um vetor que começa em A e termina em B. Para chegar em M, eu vou sair de A e vou somar metade do vetor AB para chegar no ponto médio. Então, se eu pegar A e somar metade do vetor AB, eu chego no ponto M. Então, o ponto M, ele é o ponto A mais metade de AB, porque eu quero parar no ponto médio do segmento. Então, eu tenho o vetor AB, pega A, soma metade de AB, você chega em M. Em coordenadas, fica assim, as coordenadas de A mais metade das coordenadas do vetor AB. X de B menos X de A, Y de B menos Y de A. Essas operações, o meio multiplica aqui, você soma coordenadas a coordenadas, você chega que o ponto M vai ter coordenadas X de A mais X de B sobre 2, Y de A mais Y de B sobre 2. Essas são as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Ok? As propriedades dessas operações todas que nós vimos hoje, propriedades algébricas, são elas que permitem que a gente faça as operações, resolva os resultados de maneira mais simples. São propriedades boas, parecidas com as propriedades de produto ou de soma de números. Por exemplo, a soma de vetores é comutativo. A mais V é sempre igual a V, desculpa, U mais V é igual a V mais U. Também é associativo. U mais V, quando eu somo com o terceiro vetor W, eu posso primeiro somar o V e o W e o resultado eu somo com o vetor U. Então eu escolho a maneira de somar como eu quiser. Se eu somar U com o vetor menos 1 vezes ele próprio, isso aqui vai dar o vetor nulo. É fazer U menos U. Isso dá o vetor nulo do espaço, deslocamento nenhum. Eu me desloco por U, depois eu me desloco por menos U, eu volto ao ponto inicial que eu tinha. Então eu não fiz nenhum, o deslocamento total é zero. Outra propriedade é que se você pegar o vetor U e somar com o vetor nulo, ou seja, o deslocamento mais o deslocamento nulo dá o próprio deslocamento que você tinha. Então U mais o vetor nulo dá o próprio vetor U. O zero, o número real zero vezes o vetor U vai dar um vetor que tem tamanho zero, porque lembra, é a norma de K vezes a norma de U. A norma do vetor zero, o módulo do número zero é zero, então isso vai dar o vetor nulo. Então zero vezes U é sempre igual ao vetor nulo qualquer que seja o vetor U. K que multiplica U mais V eu posso aplicar a distributiva, isso vai dar o KU mais KV, a soma desses dois vetores e se eu pegar a soma de dois reais A mais B que multiplica o vetor V também posso aplicar a distributiva a V mais BV. Então essas são as propriedades geométricas que ajudam a gente a fazer operacional a linguagem vetorial para poder trabalhar na geometria analítica. Obrigado gente, até a próxima. E aí E aí E aí